Ele está louco! Boa tarde, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando aqui no centro de São Felipe, a Praça Carlos Moura. Aqui, aqui ao centro de São Felipe, o poder legislativo da Câmara Municipal de Vereadores. Oswaldo Soares de Souza, da cidade de São Felipe, Estado da Bahia, para o Simões Filho no Ar. É com você, Dragão Marinho. Segura para ver as notícias.